Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Brasil! 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 E o site do Jornal Dia são... Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Somos c klareiros estives . Só o Palavra... famous for the new generation. Não sei se você não está no começo. Daí-se fez ele fazer sua aventura. Só o funcionamento é... De segunda a sexta, das dez às seis da tarde, tecla dois, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O que o passarinho disse para a passarinha na frente do supermercado? Não sabe? Quer dar no ninho? Ou quer dar no ninho? O que a cachorra disse para o cachorro em frente à farmácia? Meteolate. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Exclusivo. Farra com meia-entrada e bilhete de torcida. Gangue do ingresso age até dentro do engenhão. Na estreia da sessão Repórter X, o dia revela que vender regular de entradas para os jogos acontece até mesmo no estacionamento que fica no interior do estádio. Em três partidas, duas do Brasileirão e uma da sua americana, a ação ilegal foi flagrada. Patrulha da PM foi vista perto de cambistas que não foram incomodados. Ontem, FIFA definiu preços de camarotes para a Copa. Detalhes entre as páginas 45 e 48 do dia. Exclusivo. Farra com meia-entrada e bilhete de torcida. Com o uso de caminhões ocultas, o Repórter X, contra ingressos de cambistas para o jogo do Flamengo, no estacionamento do engenhão feito aos gritos, se transforma em um feião. Na coluna de Léo Dias, nas páginas 54 e 55, o Fiuk já fez sexo grupal. Foi um barato. Eu, dois amigos e sete mulheres. No guia-chou e lazer de Regina Rito, sexo é mil, diz Grazi, que já usou enchimento para aumentar o quadril. Esta é onde está na coluna de Regina Rito, no guia-chou e lazer. Na capa do guia-chou e lazer, teatro é um barato. Veja roteiro com peças gratuitas e de até R$ 20,00. Na página 6 do dia, obras do parque com defeito custaram R$ 1,3 bilhão. Emop, visto e apartamentos de manguinhos, no alemão, mas não dá prazo para conserto. Na página 38 do dia, ketchup, mostarda e doce de leite em sachê tem risco de contaminação. Na página 30, a sessão economia, temporários para o Natal, 14 mil vagas com salário de até R$ 1.500,00 e benefícios. Nas páginas 4, 5 e 22 do dia, PM reverencia a verde-rosa. Comandantes da UPP da Mangueira, capital Leonardo Nogueira, beijam a bandeira da escola ao lado do governador Sérgio Cabal Filho. À noite, bandidos atiraram contra a unidade pacificadora da Falé, em Santa Tereza. Menino irlandês de 4 anos, abusado física e sexualmente em orfanato católico por sacerdotes. Telegrácia chega até a Irlanda para recolher testemunho de Robbie, que em seus 4 anos foi arrancado dos braços de sua mãe, que foi abusada quando estava em custódia, levado a orfanato católico. Foi espancado com chicote, abusado sexualmente, preso em um hospital para doenças mentais sem nenhuma razão. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Penélope sobre saída da MTV. É como sair da casa da mãe. A apresentadora está deixando a emissora onde trabalhou seus últimos 14 anos. Penélope Noffes está se despedindo da MTV e aproveitou a festa do Visual Música Brasil em São Paulo para se despedir de seus amigos e colegas. A apresentadora do Instinto.p diz que quando foi questionada sobre as mudanças da premiação, quase começou a chorar e as pessoas ficaram tentando entender o que estava acontecendo. Sabe quando a gente sai da casa da mãe? A gente sai porque precisa sair, não é? É a mesma coisa. Eu tenho de agradecer. É a minha casa. Se eu aprendi alguma coisa, foi aqui. Sempre foi tudo tão espontâneo. Tenho liberdade. É meu sangue. Eu vou levar a MTV comigo. Eu trabalho aqui há mais tempo que apresento o programa. Trabalhei aqui 14 anos e apresentei por 10, mas eu ainda volto ao ver o MB com visita. Ela garante que não tem nenhum tipo de mágoas de ninguém ou mesmo da emissora que trabalhou por tanto tempo, mas vai levar os melhores sentimentos que puder. Não tem mágoas, só tem amor, agradecimento e emoção. Acho bom continuar me chamando como convidada. A minha emoção é como se fosse a minha festinha de despedida. Não tem mágoa nenhuma. É como se a MTV tivesse feito uma festa para ir embora. Penelope confessa que tem medo das coisas que não dá então certo, mas tem que ser superado como um pular de um bungee jump, conforme a comparação feita por ela mesma. Outra apresentadora da mesma emissora, Marimun, já tinha dito ao Fuxico que a evasão dos aprisionadores tem a ver com os baixos salários, mas a veterana garante que este não seria um motivo de sua saída. Se eu gostasse de dinheiro, a minha vida seria muito diferente. Eu faço as coisas porque acredito. Acho que tem um número envolvido, que não é de valor financeiro, mas sim de tempo. Estou na casa há muito tempo. E aí? É como o exemplo que eu dei. Você vai ficar alugando a coitada da mãe até ter 32 anos, solteiro, coçando a cueca e dizendo Mãe, não via. É a vida. Às vezes você fica confortável. Está bom. Mas você se acomoda. É isso. A apresentadora já tem recebido propostas de outros trabalhos fora da MTV, mas ela acredita que ainda não seja a hora de revelados. Por isso, ela prefere dar tempo ao tempo. Não posso contar. Existe uma proposta, mas não posso contar de onde. Eu não posso falar ainda para onde vou porque não está definido, mas tem opções. Tem coisas acontecendo que são boas, mas são para o ano que vem. Carnaval. A ex-VJ fez grande sucesso na passarela do Samborambo do Anhembi no desfile da Vila Maria de 2011, mas não está nem pensando no próximo carnaval. Contudo, ela afirma que está aberta com vídeos. Este ano, eu ralei o bumbum na ostra para aprender a sambar direito e ir lá na comunidade para sambar com as meninas. A única coisa que pedi para eles foi para me arrumar uma mulata para me ensinar. Eu já sei, mas poderia melhorar. Teve um afinco, uma baita emoção. Eu acho o desfile de São Paulo menos glamourizado. É mais a galera. Quem sabe, se me chamarem, estamos aí. Tanta mudança acontecendo. Sou o rio. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, saiba os motivos da separação de Kim Kardashian e Chris Humphries. Infidelidade e obsessão pela fama, só alguns temos em matagem. Muita gente não se surpreendeu com o divórcio de Kim Kardashian e Chris Humphries. A socialite decidiu separar os jogadores de basquete apenas 10 semanas após casar. E agora, há muita especulação sobre o motivo de Kim Kardashian. A imprensa americana afirma que uma das possíveis causas do fim do seu casamento foram as 600 imagens nas quais antes foi flagrado paqueando uma mulher em Miami. Embora também comente que o jogador estava irritado com o ritmo de trabalho da escravo reality show Keeping Up With The Kardashians. Outro rumor que toma força é que seu vício à fama e sua obsessão por permanecer vigente com as paparazzi afetaram sua relação, resultando em grandes brigas com Chris. Após o anúncio da separação, Kim emitiu um comunicado no qual indicou que aquela foi uma decisão difícil de se tornar ou de se tomar, pois esperava que seu casamento fosse passe. Ela e Humphries se casaram de abril de agosto deste ano e até a semana passada o canal I ainda recusaram imagens do enlácio religioso à socialite. Muito obrigado pela companhia e pela audiência,èguto Anhisto, 2,776, dia da independência dos Estados Unidos, ou ano da independência dos Estados Unidos, quer dizer, né, fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã 6.10. Tchau pessoal, agencia Lu aquest man, o melhor dia da tua vida pessoal. A cobertor, a gente está contigo, assim é,�� aí. Fui! O que é isso?